O estudo do universo é bastante amplo. Nesse assunto, é possível distinguir o que é e como foi criado qualquer astro. Há Stein Newton que o diga. Eu vou te explicar um pouco melhor sobre a astrofísica. Eu sou Erivaldo Lince, você está no Sábio QG. A astrofísica é o ramo da astronomia que estuda o universo por meio de aplicações das leis da física e da química. A astrofísica utiliza instrumentos específicos para a realização de suas observações como telescópios, lunetas, radiotelescópios, polarímetros e telescópios espaciais. O primeiro a trazer a física para a astronomia foi o astrônomo alemão Johannes Kepler, considerado o primeiro astrofísico e o pai da astrofísica. Esse estudo é feito por luminosidade, densidade, temperatura e composição químicas em objetos como estrelas, galáxias e o meio interestelar. As pesquisas astronômicas modernas envolvem uma quantia substancial de trabalho em física teórica e observacional. Kepler também foi responsável por formular três leis na astrofísica. São elas, leis da órbita elípticas, lei das áreas e lei dos períodos. O objetivo da astrofísica é a determinação da temperatura, estrutura física, composição química, forma e geração de energia, idade e evolução de inúmeros corpos celestes dentro e fora do nosso sistema solar. Diferente do que muitos pensam, a astrofísica e a cosmologia são bem diferentes, pois possuem olhares diferentes sobre o universo. A cosmologia estuda o universo a partir de todos os conhecimentos científicos possíveis, incluindo a física e a química, explorando mais detalhadamente a Via Láctea e sua existência. Por outro lado, a astrofísica dedica-se somente aos conhecimentos físicos e químicos. Os pioneiros na arte de observar os astros foram os sumérios, que viviam numa região conhecida como Mesopotâmia, situada entre os rios Tigres e Eufrates em meados do século 35 a.C., hoje conhecida atualmente como Iraque. O ato de observar os astros naquela época era considerado místico, pois diziam que os astros regem as relações humanas, assim como também o ciclo natural das estações. No primeiro milênio a.C., foi necessário aplicações de métodos matemáticos para exprimir as variações observadas no movimento da Lua e dos planetas. Com isso, a astronomia babilônica realizou grandes feitos como observar sistematicamente o movimento dos planetas, a determinação do período da lunação ou mês sinódico, o período de movimentação solar ou ano trópico e a inclinação da trajetória anual do Sol pela eclíptica. Também foi revelado o fato de que a velocidade da Lua em seu movimento ao redor da Terra variava. Os sumérios nomearam várias constelações por suas representações animalescas. Assim surgiu o Zodíaco, cujo nome significa círculo de animais. Na Grécia Antiga, o fundador da escola jônica, Tales de Mileto, propôs que o céu era uma abóbada e que nem o Sol nem as estrelas eram deuses, mas sim bolas de fogo. Com seu conhecimento profundo, usou ferramentas matemáticas para prever o eclipse total do Sol em 28 de maio de 1585 a.C. Muito antes, no século III a.C., Eratóstenes concluiu que era preciso 40 mil quilômetros de perímetro circunferencial terrestre usando a geometria e a trigonometria. A lei da gravitação universal foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton, que explica teoricamente as três leis constatadas por Kepler, assim como a mecânica clássica e o cálculo diferencial, também de Newton. Publicado em 1915 pelo físico alemão Albert Einstein, a teoria da relatividade geral, que tinha como intenção expandir os conceitos da relatividade restrita e propor uma explicação teórica para o fenômeno da gravidade ausente nas leis de Newton. Existem diversos paradoxos do nosso universo, assim como um boato de um multiverso e muitas teorias de relatividade, mas quais delas tem certeza? Bom, o espaço é vasto, assim como o conhecimento humano, não é mesmo? Quem pode nos dizer isso? Se gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Comenta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e tire suas dúvidas a respeito. Nos sigam em nossas redes sociais. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera!